Vamos lá pessoal, pode vir aqui no bar, vamos lá, vamos lá! Todos os querem levar, mas agora, agora no vizinho, agora, também nos suspira-me por nossa chora. Canta agora, agora o vizinha adora Meu peito suspira, meu coração chora Canta agora, agora o vizinha adora A tua porta abrô O vizinha O vizinha O vizinha O vizinha O vizinha E para mim eu me vou O vizinha Canta agora, agora o vizinha adora Meu peito suspira, meu coração chora Canta agora, agora o vizinha adora Meu peito suspira, meu coração chora Canta agora, agora o vizinha adora Canta agora, agora o vizinha adora A tua porta abrô Vizinha Canta agora, agora o vizinha adora O vizinha adora Manda glória, glória, Luizinha adora Eu pinto se inspirar, meu coração chora Manda glória, glória, Luizinha adora Meu peito se inspirar, meu coração chora Manda glória, glória, Luizinha adora Meu peito se expira, meu coração chora Quando agora, agora, Luiz, vim agora Meu peito se expira, meu coração chora Quando agora, agora, Luiz, vim agora Meu peito se expira, meu coração chora Amém. 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 Amém.